Saí com uma daquelas que anda por fora aos sarões Por mãe, na galhar e esmuelas Ela mordeu-me os cois de amães Jurai, broxa, isto a chorar Com este caralho magoado Lá ele está todo arralhado Veja o que isto é onde vós Nunca deixe de catar Com as nossas gargantas loucas Andam-lou as suas bocas Que não são bocas de broxa Outro O que é que ela faleceu? Todo mundo A vida dela acontece um turno Mas antes de um ano Tudo acabou Foi um grande inferno O ódio começou É moritano Nunca acaba Esta vida é uma paz É moritano Nunca acaba esta vida É uma paz Assim ao dominar Sua relação Amor como máscara Sua unha nação Os pontos tocavam Já sei fazer Não vou determinar O ódio aparecer É moritano Nunca acaba Esta vida é uma paz É moritano Nunca acaba esta vida É uma paz É uma paz É uma paz É uma paz Sem ligação Lás de espacos Sem tensão Eles a morderem Um ao outro É a vida Tudo deu para o torto Amor e inferno Nunca acaba Esta vida É uma força Amor e inferno Nunca acaba Esta vida é uma força A mútuo para sempre